Passou no salão e fez do seu cabelo Pra ficar do jeito que uma louca gosta Na postura chucra quem é mais respeito Hoje eu tô do jeito que o invejoso gosta Admira a vista de lá, rola essa vista daqui Quando gente te vê lá, só pra me distrair No contato tem várias uanara Em Capitólio nós fez a bagunça E maresia pelas águas claras Cheio de piranha pé A bagunça E maresia pelas águas claras Cheio de piranha pé De quebrada em quebrada Fuma numa vela, abre o teto solar Desce ali da meca do lado A mais gata da favela inteira De quebrada em quebrada Fuma numa vela, abre o teto solar Desce ali da meca do lado A mais gata da favela inteira Dá o papo Deu meia noite e a bebê quer ver o artista Liga de vídeo, se maquiando Manda localização Que a BMW tá na pista, não demora pra descer Rapidinho eu tô chegando Perguntou se tá bom a cor do seu batom Se tá curto a saia dela O que achei da bolsa Louis Vuitton Não sei pra que tanto se o final é redredor Nós no colchão O invejoso tá ganhando a minha vitória As bebelda na quebrada quando vê se molha No toque da BMW com as corda pra fora Fumaçando o ice azedo com os moleque da hora O invejoso tá ganhando a minha vitória As bebelda na quebrada quando vê se molha Tá no toque da BMW com as corda pra fora Sai fora Sou mais eu do que você agora As suas mentiras já não me abalam mais Reciprocidade pra nós dois É cada um pro seu lado e vai Vivo do jeito que um dia eu sempre quis Vai falar da minha vida Agora vai ter motivo pra brigar, pra discutir Tudo no PV Se eu tô vivendo por aí não é pra te esquecer A noite vira uma criança dos lados da Lash Vou pagar o preço do sucesso e do seu cash E elas brigam pra ter Fortalecendo o VT Dentro da Audi Q3 De quebrada em quebrada Fumando uma vela Abro o teto solar Dessa lida meca Do lado a mais gata da favela inteira De quebrada em quebrada Fumando uma vela Abro o teto solar Dessa lida meca Tá do lado a mais gata da favela inteira Dá o papo Não sei falar de amor Pique jogado no mundo Nós vai vivendo a vida no modelo vagabundo Os erros do passado se maltratam todo mundo Mas eu não vai machucar Em Santa Catarina a tropa fez história Um barata é prova quanto a norma show Floripa noi conhece tipo RJ Riagem em Porto Alegre avisa que o ei voltou Sete na camisa tipo lua nois incomoda um montão Sem estresse no limite Sem limite é meu cartão Passando de navona com a do silicone Afogando nas putas sabendo que é ilusão Passei a semana toda juntando uma grana Fazendo hora reta pra poder te ver Não tinha luxo nem pão Mas se eu pudesse eu dava o mundo todo Ainda era pouco pra você Quanto a gente ama A gente briga fica longe Mas no final sempre volto E desconta na cama Toda arpa que cê me faz passar Apaga eu não vou deixar cê ir embora Apaga as fotos, não me arrasta Eles vão me vejar Se eu tô de BAME na quebrada Eles querem me enquadrar E não fala pra essas amigas Que elas querem o seu lugar Não fala pra essas amigas Que elas sempre vão pousar Eu tô na quebrada tranquilão Vivendo tudo aquilo que eu sempre sonhei A novinha que já me disse não Eu te comi e abandonei De quebrada e quebrada Fumando uma vela Pro teto solar Dessa linda meca Do lado a mais gata da favela inteira De quebrada e quebrada Fumando uma vela Pro teto solar Dessa linda meca Do lado a mais gata da favela inteira Dá o papo É que o sorriso dessa mina deixou apaixonatão Sem maquiagem Ó que verdade é a única menina que mexeu com o coração E talvez sabe, e talvez sabe Eu vou tiro por aí, eu vou estraguezão Só que não me expura na boca, velão Personalidade só que não cai na ilusão Quando briga sempre liga pedindo perdão Eu sigo na postura Vai me ver na tela ou tocando na sua Pelas águas carujetes que flutuam Confesso pro Senna tá levando rumo E se quiser me trombar Vai ter que suar outra em alto, mano Eu vou tá pro lá, não vai viver sonho Dia de 3S lá em garota E se quiser me trombar Vai ter que suar outra em alto, mano Eu vou tá pro lá, não vai viver sonho Dia de 3S lá em garota Quantas brigas em vão Quantos momentos nois perdeu a razão Mas nois não fica longe Casual one class liderando a noite Quantas queriam tá no seu lugar Seguida em mim, perigosa Marquinha de fita, gostosa Quer viver a vida sem se apegar Já machucou o coração quando pensou em amar Mandona quer roubar meu coração E levar embora pra casa Infregnou no moletom o cheiro da malvada Quantas brigas, quantas tretas sem necessidade Agora eu tô na minha fã Imagina nós dois, filhão de navão Quantos são os dois, tamo na melhora Maroladão escutando o som Só jogando conversa De quebrada em quebrada Fumando uma vela Pro teto solar Desce a linda meca Do lado da mais gata Da favela inteira De quebrada em quebrada Fumando uma vela Pro teto solar Desce a linda meca Do lado da mais gata Da favela inteira Dá o papo Deu meia-noite e a BB quer ver o artista Ligar de vídeo, antes maquiando Manda localização Que a BMW tá na fita Não demora pra descer Rapidinho eu tô chegando Perguntou se tá bom A cor do seu bastão Dita Kurt A criação Dita Kurt